Nós vamos, meu povo, na praia hoje, filmar pra vocês, lá a praia, pra vocês verem, né, as praias daqui de Marabá. Eu quero filmar pra vocês verem. Meu marido quer comprar um pintinho, não tem? Eu não quero. Ele compra pintinho porque nós moramos de aluguel, aí não tem como criar pintinho, ó. Olha os coelhinhos. Esses aqui tudo bonitos. Olha esse aí como tá lindo, amor. Muito lindo aí, né? Não sei. Vamos nós ver aí. Vamos ter um pintinho desse, é caro, hein? Quer criar um pintinho? Hã? O que tu quer é qual? Vai comprar comida pro pintinho. Tem R$4,00 no teu cartão? Tem. Aí ele fez quanto? R$5,00. Tu quer com aquelas douradinhas ali, é? É. E a comidinha deles? É com a raciã. Qual a raciã? Com a raciã? Com a raciã daí, ó. Pra levar. É. Com arroz. Com bar de arroz de gola pra eles que eles comem. Cadê o rapaz? Meu marido bateu de pintinho, eu não sabia. Vê como a gente descobre as coisas. O nosso marido. O nosso marido. Olha. É lindo. Deixa pra depois, amor. A gente queria levar logo o pintinho. Aí é agoniado quando tem a coisa. Eu não sei. Tu vai comer que regressa o pintinho. Tem um ratinho desse tamanho. Deixa eu ver. Tem um ovo mais aqui ele. Cadê o ratinho? Olha, mas é lindo. A gente gosta muito de animais, sabe, gente? Quando a gente puder. Olha. É muito fofo. Você é ratinho, é? É. É um misto. É um misto, é? É um misto, sim, é um misto. Ah. Ele é um misto. Vou amassar o pintinho lá pra ela. Meu marido quer um pinto. Quanto é? Dá um misto. Quanto é o pintinho? Cinco. Cinco reais. Papai. Esse ali é quanto? Porque ele é douradinho, né? Não, mas não. Postura. Hã? Postura. Postura? Tá maior. É bom criar de pá ou sem pá? Ele é grande ou é pequeno que cresce? Ele não fica tão grande não. Não? Porque ele é rapado. E esses aqui são da peça comum, né? Esse é caipira. É caipira, né? Tá crescendo? Tá aí mesmo? Leva dois. Dá quanto dois? Dezesseis? Leva? Leva dois dele logo. Bota aí, ó. Ele fala errar só um, é ruim, né? Aí tem que botar na caixinha. Vocês têm a caixinha? Tá tudo ok eles, né? Olha direitinho, amor. Os pintinhos. É um fêmea e um macho, né? Qual é a fêmea? Tostaram? Você trabalha na mata o cabelo. É o maior do fim. É o macho? É o que nasceu os rabinhos dele. É o macho dele. Ó. Você vê ele direitinho, tem rabinho dele. Ela disse que não sabe. A vergonha é isso. Deixa amanhã a gente, eu sabia. Porque ela tá na caixinha mesmo. Pega a outra, amor. Esse aí, né? Você pega a outra. É, tá bom. Tá bom. Aham. É. É esse ali. Eu gostei desse aqui. É um escurinho e outro mais claro, né? Vou pegar a caixinha. Uhum. Ótimo, amarelinho. Tá bom. Olha ali. É. 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 Não sei não. Quanto é que dá os três? Que é cinco. Dezesseis. 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 Não, porque tem que ser o par, né? Pode ser diferente. Tem a raçãozinha deles? Quanto é? R$7,00 aqui. Eita, cuidado. Amassou já. Peça atenção, meu. Amassado? Hã? Um pouco. Um pouco só. Bota a raçãozinha pra eles aí. Bota... R$2,00. Dá muito ou pouco? Hã? É? Aí vai dar com tudo. R$3,00 só? R$3,00. É, com tudo aí. R$3,00. Dá R$19,00 tudo, né? Tá caro, não? R$29,00. Tá responsável da vetua, né? Do pintinho, né? É. Aí dá pra eles comerem um bom dia. Aí ele não cresce muito, não? Eles são esses aí, douradinhos? É. Agora, como é que... Só tu que não sabe, se é macho ou fêmea, aí fica difícil. Não se criasse o casalzinho. Tem que plantar esse pequenino. Desse reto. E o teu pai? Ixi, pô, tá difícil. Como é que a gente... Você sabe se é um casalzinho? É ruim. É isso, amor. Tem que saber. Olha esse pezinho. Não, leva o dois mesmo. Porque nós, deixa pra levar um. Deixa o dois pra ficar brincando. Vou botar. Nós vamos chegar logo lá. Vou deixar essa padrinha e pegar. O pintinho tá na casa. É. Se comprando o pintinho. Porque lá tem um pintalzinho lá de criar, né? Tá. Tá.